Olá! É com muita alegria que eu venho aqui convidar você a fazer parte deste momento histórico da fitoterapia, onde você poderá participar do primeiro simpósio brasileiro online de fitoterapia, que acontecerá de 1 a 5 de setembro. Este evento está sendo promovido pelo Instituto do Saber Ativo, Instituto ISA, da qual eu tenho a grande honra de ser diretora executiva e conta também com o apoio da Coordenadoria das Práticas Integrativas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e da Escola de Saúde Pública. Além disso, nós teremos a participação de mais de 12 palestrantes de grande honraria do Brasil. E o objetivo deste evento é intercambiar informações técnico-científicas para o desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos, para que possamos fortalecer o desenvolvimento dessas políticas nas várias regiões do Brasil. E assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável da biodiversidade, melhorando a qualidade de vida da população. Então, não fique de fora. E você quer conhecer cada um desses palestrantes? Então, acompanhe que você verá as várias umidades que estarão comigo aí e com você, transmitindo aí os seus vários saberes nessas grandes áreas aí do conhecimento das plantas medicinais e fitoterápicos. Obrigada! Olá, eu sou a Enriqueta Tereza do Sacramento e estarei com vocês na mesa temática número 1 do Simpósio Brasileiro Online de Fitoterapia. Abordarei o tema Fitoterapia na Atenção Primária em Saúde, Avanços e Desafios. Vamos lá, participe, se inscreva, porque vai ser muito bom esse congresso. Até lá! Eu sou a Enriqueta Medeiros Bandeira, sou professora de farmacognosia e fitoterapia do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Ordeno o outro de plantas medicinais do professor Francisco José de Abreu Matos e o programa Farmácias Vivas do Ceará. Convido a todos a participarem de um simpósio de fitoterapia online na fitoterapia do Brasil, no qual falaremos sobre farmácias vivas e as experiências que aqui estamos tendo. Olá, meu nome é Elsie Salies, sou responsável técnica pelas práticas integrativas e complementares secretárias em saúde na Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Venho convidar você para participar conosco do primeiro simpósio online de fitoterapia de 1º a 5 de setembro. Serei moderadora da primeira mesa com o assunto temático sobre as práticas integrativas e as políticas. Espero você. Vem com a gente. Olá, eu me chamo Karine Bezerra, sou farmacêutica e estou muito feliz em participar do primeiro simpósio online. Eu fui convidada pela professora Isa, Isa Vieschi, e eu vou falar sobre farmácias vivas ou os terapêuticos do Maranhão. Nós temos um modelo diferenciado e eu vou apresentar a vocês como aderir, como conseguimos ter êxito em mais de 125 municípios, as capacitações que fizemos, o nosso modelo diferenciado. Mas desde já, participem, será um evento excelente, com grandes palestrantes. E claro, eu agradecimento a Isa pelo convite e dizer que o Farmácia Viva ou o Terapêutico do Maranhão, ele tem um diferencial e será apresentado para vocês com muito carinho. Oi, nobres amigos, como estamos? Meu nome é Fábio, eu sou farmacêutico e venho fazer um convite especial para dia 2 de setembro. Estamos juntos no primeiro simpósio de fitoterapia online e a abordagem será a planta cannabis. Cannabis conhecida como maconha. Vamos entender porque ela ficou proibida por 80 anos, mas foi usada por 5 mil anos. E porque tantos pacientes a procuram hoje e precisam dela. Porque um sistema em nosso corpo tem o nome dela, todo o seu potencial farmacológico, todo o seu potencial industrial. E porque a ciência busca cada vez mais informação, confirmação sobre essa planta. E porque ela é tão rica nas aplicações, seja na indústria, seja na saúde, seja no bem-estar, em várias cadeias produtivas que ela traz em forma de economia, emprego. É formidável esse assunto, como é formidável esse evento. A programação está fantástica, parabéns à doutora Isanete, que me convidou e toda a equipe. Até lá. Grande abraço. Olá, amigos da fitoterapia. Eu sou o Eli Camargo, sou farmacêutico, mestre e doutor em farmácia. Estou aqui a convite da Isa para participar desse magnífico simpósio de plantas medicinais, que vai acontecer agora no início de setembro. Estaremos juntos aí para moderar uma mesa sobre as políticas públicas de fitoterapia, a importância disso, com grandes debatedoras que teremos nessa mesa e, consequentemente, estaremos juntos. Quando estive à frente do Conselho Federal de Farmácia, como conselheiro, tivemos a oportunidade de construir a resolução que regulamentou a prescrição de fitoterapia pelo farmacêutico. Isso foi um marco e hoje nós precisamos muito mais unidos a tudo isso aí. Nós tentamos hoje fortalecer cada vez mais a fitoterapia. Por isso, a importância desse primeiro simpósio online de fitoterapia. É um prazer estar aqui e já aproveito para parabenizar a Isanete pela organização desse simpósio. Até lá, gente. Olá, meu nome é Nara Quintão, sou doutora em farmacologia e professora do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Univale. Eu fiquei muito contente com o convite e participar do primeiro simpósio online de fitoterapia. No dia 3 de setembro, iremos conversar sobre a importância da pesquisa científica com plantas medicinais para o avanço da fitoterapia e clínica. Nos vemos lá. Olá, eu sou Marcos Furlan. Estou vindo aqui convidar vocês com muita honra para participar do primeiro simpósio brasileiro online de fitoterapia, que vai começar dia 1º de setembro. Vou estar falando com vocês sobre plantas alimentícias não convencionais, mas enfatizando aquelas que ocorrem nos quintais. Então, eu aguardo vocês. Um forte abraço e até lá. Olá, me chamo Júlio Peixe, sou farmacêutico industrial, tenho experiência em farmácias vivas, pois fui gerente de uma unidade de farmácias vivas no município de Maracanãú durante 11 anos e também tenho experiência em fitoterapia em 16 anos, que é uma minha profissão. Estarei com vocês no dia 1º a 5 de setembro, moderando uma mesa, do qual tem os profissionais a doutora Nara Lins, Meira Quintão, da Univale, o doutor José Carlos Tavares Carvalho, da Unifap, e o doutor Marcos Roberto Furlan, da Unital. Estou muito feliz por esse momento, e desejo todo sucesso. Um grande abraço a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Iberê Ferreira da Silva Júnior, doutor e mestre em ciências da saúde, especialista em gestão da assistência farmacêutica, servidor público estadual e também atualmente presidente do Conselho Regional de Farmácia. Passo aqui para convidá-los a assistir a palestra Importância da fitoterapia para a atuação do farmacêutico na farmácia clínica. Espero você lá. Olá, pessoal. Conto com todos vocês na minha palestra Fitoterapia e Alimentação Funcional em Tempos de Pandemia. Dia 4 de setembro, a partir das 20 horas. Sou Luiz Sérgio, médico e consultor em fitoterapia, pós-graduado em plantas medicinais, fitoterapia e nutrologia. Na verdade, um grande apaixonado por plantas medicinais e alimentação saudável. Venha nos ajudar a engrandecer esse importante evento. Obrigado. Olá, eu sou a Renata Carnevale, sou farmacêutica, fiz o meu doutorado em saúde coletiva com o projeto das farmácias vivas. Atualmente, sou professora e também coordeno um projeto de farmácia viva. E, além disso, sou a vice-coordenadora do grupo de plantas medicinais e fitoterapia do La Pazes, da Unicamp, onde a gente tem um projeto de implantação de farmácia viva em Campinas e também coordeno o grupo de fitoterapia e plantas medicinais do Conselho Regional de Farmácia de Campinas. Tenho a grande satisfação de fazer parte da comissão organizadora do primeiro simpósio online de fitoterapia e também de ser moderadora de uma das mesas e gostaria de convidar a todos para esse evento tão especial de grande troca de conhecimento. Um grande abraço a todos. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu sou doutorando em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo e convido vocês para o congresso online de fitoterapia, onde eu vou apresentar algumas conexões entre o estudo de plantas medicinais e as ciências sociais. Até lá. Olá, meu nome é Terezinha de Jesus Soares dos Santos. Sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o IEPA. Estarei participando do primeiro simpósio online de fitoterapia promovido pelo Instituto Saber Ativo. E no dia 5, estarei participando da quinta mesa com o tema Planta Medicinais Amazônicas como fonte de terapia e desenvolvimento econômico das mulheres. Conto com a participação de todas as pessoas e estamos aqui convidando também para debater todos os temas que serão abordados durante esse evento. Desde já agradeço a presença de todos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Martelo, sou engenheiro agrônomo. Estou honrado em participar do primeiro simpósio brasileiro online de fitoterapia. Gostaria de agradecer o convite da doutora Isanete Bieschi do Instituto ISA e parabenizá-la pela excelente iniciativa. O tema que eu abordarei no simpósio é sobre defensivos naturais no controle de pragas e doenças em plantas medicinais, que vai abranger também os óleos essenciais. Espero vocês lá e até breve! Nós cumprimentamos pela organização do primeiro simpósio brasileiro online de fitoterapia. Eu sou Ricardo Martins, eu sou professor da Brasília do Chile e vou participar da mesa 5 do sábado, para tratar diversas técnicas, incluindo a produção de plantas medicinais. Sejam todos bem-vindos!